Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Manuel Badic, o maneco, que vai explanar um pouco mais sobre o seu mandato. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo. Isso, é um prazer compartilhar esse momento contigo e também falar um pouco do nosso parlamento, que, como tu colocaste, já estamos no segundo período, poderíamos dizer assim, dois anos passaram, e aí, a respeito do passado, um dos pontos principais foi o plano diretor dessa casa, onde nos dedicamos, e em seguida também vamos falar sobre o plano com relação ao patrimônio histórico do município de Santa Maria. E é entre outros questionamentos que eu tenho certeza que tu vai me perguntar, e nós vamos responder à sociedade santamariense. Pois é, exatamente nessa questão da avaliação. Queria, a gente tem perguntado para todos os vereadores nesse período, assim, já se passaram dois anos, né, e agora o mandato dos 21 vereadores, né, entra numa segunda metade aí, que é 2019 e 2020. Queria saber como é que o senhor avalia essa primeira metade, né, e como o senhor projeta esse período que o senhor entra aí. Isso, né, no primeiro momento nós participamos da comissão da CCJ, que para mim é uma das comissões mais importantes da casa, onde vários projetos passam, ou quase a sua totalidade, e que vem, pelo entendimento, né, aqueles projetos do executivo, às vezes também projetos desta casa, e que cada um tem o seu papel, né, inclusive um dos últimos aprovados, que é a lei do puxadinho, que passou por esta casa, passou pela CCJ, e entre outros, né. E aí, esse ano, a gente como presidente também da Comissão de Orçamento e Finanças, onde a gente tem um trabalho mostrando a importância da aplicação do recurso público. Então, são vários projetos, várias ações, e como vereador dessa casa mais antigo, cinco mandatos que a gente tem, só venho a dizer que nós sempre continuamos com aquele trabalho sério e comprometido com a cidade de Santa Maria. Vereador, ainda na questão dessa primeira metade, o senhor, né, participou de várias comissões permanentes e também comissões especiais, enfim, teve uma atuação dinâmica. E acredito que uma das questões, né, importantes e também polêmicas, né, foi a discussão, o ano passado, do plano diretor, né. Como o senhor avalia essa discussão? E tem uma comissão especial que o senhor, que o senhor participa, acho que preside, né, presidente, né, que está dando sequência a esse debate, né, que foi um debate que transcendeu a definição do plano diretor ano passado. Isso, dentro do plano diretor, a gente gostaria de agradecer a sociedade que foi participativa, né, em todos os segmentos, e ainda ficou uma lacuna que é com relação ao patrimônio histórico do município de Santa Maria. E no final do nosso relatório, né, nós apontamos a necessidade de uma comissão especial e protocolamos nessa casa uma comissão especial para tratar sobre esse tema. E estamos tratando. Inclusive, estamos tendo reuniões periódicas, né, para que venha uma lei do município regulamentando o que realmente é os prédios, enfim, a história da cidade de Santa Maria, né. Então, é um trabalho... Hoje só tem um decreto municipal, né. É, um decreto municipal, está sendo, vai ser encaminhada uma lei, e aí, dentro desta lei, nós vamos, junto com o conselho, junto com a sociedade, novamente, vai ter uma comissão nesta casa, onde vamos fazer audiência pública, e eu tenho absoluta certeza que não vamos, de maneira alguma, descaracterizar a nossa cidade dentro do que diz a sua história. Virador, entrando agora nas suas ações dessa segunda metade de 2019, o senhor tem um projeto em tramitação e um projeto aprovado, né. O projeto aprovado é um projeto de lei que considera de utilidade pública a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nós conversamos numa sessão, no boletim, né, que muitas vezes as pessoas não avaliam, talvez, a importância da denominação do nome de uma rua e também de dar de utilidade pública para uma associação, para uma entidade. Então, para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, o que impacta na vida, por exemplo, de uma associação que recebe esse título do município de utilidade pública? Isso. Então, a lei de utilidade pública, ela tem tanto a lei municipal como a lei estadual e ela vem contemplar a entidade com relação às suas ações. Para começar, essas entidades não têm fins lucrativos, são pessoas que trabalham em prol de uma sociedade, em específico a Assembleia de Deus. Inclusive, recentemente, esteve em Santa Maria mais de mil pastores das igrejas evangélicas, né, a Assembleia de Deus e, naquele momento, nós também estivemos na igreja, onde eles realizam vários trabalhos, vários trabalhos sociais, onde tratam com pessoas com dependência química, enfim, eles têm colônias de tratamento. É um trabalho humanitário e que as pessoas trabalham com o coração, né, sem outros fins, a não ser dar àquelas pessoas o que precisam para reerguer a pessoa dentro da sua espiritualidade, oferecendo principalmente aquele apoio religioso que faz com que as pessoas creiam no ente superior e, nesse momento, mudar a sua vida. E, tendo esse título de utilidade pública, essas associações, elas podem... Isso. Favorece buscar recursos, fazer projetos, né, e, enfim, vários assuntos nesse sentido. Um projeto que está aí também em tramitação, né, esse que nós falamos há pouco já foi aprovado pelo Parlamento. E o senhor também tem um projeto em tramitação que também considera de utilidade pública o banco de alimentos. A questão da fome é algo que impacta, não só Santa Maria, como o país, né? Esse é um trabalho que é realizado e aí eu não me reporto aqui como vereador, mas como também membro do Rotary Club Santa Maria Adores e os clubes de Rotary, o Lions Club. Então, são pessoas, aí entra o Exército Brasileiro, entra os escoteiros, várias entidades sociais, filantrópicas, a qual trabalho para uma campanha Santa Maria sem fome. E aí, esse grupo de trabalho, onde tem o Adão Figueira, que é nosso companheiro de Rotary, nosso governador como presidente dessa associação, e que é o reconhecimento da sociedade através da Câmara de Vereadores, através dessa lei, em busca de alimentos para pessoas necessitadas. Então, as associações comunitárias são contempladas, claro, passa por um crivo, né? E faz com que, muitas vezes, escolas também, em regiões de alta vulnerabilidade, tenham esse benefício. Vereador, o senhor falava no início dessa nossa entrevista, da questão das comissões permanentes que o senhor participou. Hoje, o senhor integra duas comissões esse ano. A Comissão de Orçamento e Finanças, a qual o senhor preside, e também o senhor integra a Comissão de Educação, Cultura e Lazer. Com relação à Comissão de Orçamento e Finanças, é uma comissão importante, né, que analisa a questão orçamentária. Queria que o senhor relatasse um pouco de como tem sido esse início de trabalho à frente dessa comissão. É, a gente já tem uma experiência a respeito disso, até porque, dentro da universidade, eu participei do conselho universitário, fui membro da Comissão de Legislação e Normas, enfim, vários projetos também pertinentes à área financeira institucional. E hoje a prefeitura é um órgão onde nós, além de fiscalizadores, nós temos que ajudar nessa construção. Então, a Comissão de Orçamento e Finanças é ela que dá as diretrizes no que diz respeito ao orçamento, tanto dessa casa, tanto da prefeitura, recursos oriundos, muitas vezes, de alguns projetos, né, e que tem que ter o parecer técnico e a viabilidade. Damos um exemplo bem típico, bem característico, recentemente, Nós tivemos o caso aqui desse prédio na Avenida Rio Branco, que estava abandonado há vários anos, e agora nós passou... Há décadas, né? Há décadas, né? E agora passou pela nossa Comissão de Orçamento e Finanças, claro, passou pela CCJ, que é a comissão responsável pela legalidade e a regimentalidade, mas aí vem o orçamentário. E dentro desse projeto nós aprovamos, e provavelmente em breve, esse prédio sem custos ao município, né, sem custos ao município será, inclusive, recursos oriundos, né, e entra a demolição e refazer esse... Ele será refeito, esse prédio, através de uma empresa terceirizada. Então, esse é um dos papéis. Outro papel importante que tu falaste com relação à Comissão de Educação, né, até porque somos educador, eu sempre participei da Comissão de Saúde, até porque é uma área básica onde temos conhecimento, mas na área educacional e já aproveitando, né, esse momento para solicitar a todas as pessoas, né, do município de Santa Maria que fazem a sua declaração de imposto de renda, né, façam a sua declaração de imposto de renda, pode ou a pagar ou a receber, pode contribuir com 3%, inclusive fizemos uma audiência aqui nesta casa, né, onde a educação faz parte, pode recolher e esse recurso vir para o Conselho da Criança e do Adolescente, que é a educação também, né, além de ser políticas públicas, mas não deixa de ser educação. Então, fica aproveitar esse espaço, né, de fazer esse pedido e pedir à imprensa também desta casa que divulgue o máximo possível. não contribui a nada mais, a não ser deixar no município de Santa Maria esse recurso para ser aplicado na educação e outras ações públicas da cidade. Ao invés do recurso ir para o bolo da Unifederal, fica aqui no município incidindo. Eu sou um dos que faço há 8 anos essa contribuição, né, e sempre esses recursos depois a gente pode direcionar. Eu, geralmente, no meu caso, eu levo o recurso, o valor que foi acreditado, levo ao rótere e o nosso clube de rótere, aí faz a sua distribuição naquelas entidades que entende da necessidade. Vereador, falando também, dando sequência à pauta educação, o senhor integra a Comissão de Educação, e recentemente essa comissão realizou uma reunião nesta Casa Legislativa com vários diretores de escolas que relataram um passivo que não é desse governo, é um passivo já que vem há bastante tempo, né, Na questão, assim, estrutural, ainda falta de professores mesmo, o município tendo feito uma contratação e uma nomeação massiva de servidores públicos para essa área, né, entre outras questões, a comissão pretende fazer um grande projeto, né, a ideia é tentar solucionar com os recursos municipais, mas também propor um grande projeto para ir solucionando as questões de infraestrutura e outras questões que atingem as escolas do município, vereador. É verdade, assim, ó, até agradecer aquelas escolas que aqui se fizeram presente, né, com esse objetivo. A parte de pessoal hoje é uma, já é uma outra realidade, inclusive algumas escolas que estavam carentes, hoje foi solucionado esse problema, até porque um concurso público nós sabemos que tem um prazo ainda para aquele que foi concursado, cabe recurso, enfim, não é como uma escola particular que um professor sai hoje e amanhã o outro professor assume. Então, é uma sequência, isso ocorre nas escolas federais, ocorre nas escolas estaduais e o município também. Então, hoje houve essa reposição, né, se falta aí algum caso pontual, não é mais no coletivo, né, mas o que nos preocupa e preocupa as escolas é a parte de infraestrutura, parte de rede elétrica, parte de construção, escolas, né, é que hoje tem uma demanda de alunos, não tem o espaço físico, a sala de aula, e o que a gente se propôs? A fazer um levantamento de todas as escolas, inclusive fazer um levantamento, e aqui um chamamento, a Secretaria da Educação, já pedimos esse documento, né, com relação a algumas escolas que, área de vulnerabilidade, difícil acesso, enfim, e principalmente no que diz respeito à infraestrutura. Porque se trabalhar no individual, se tem um objetivo, se trabalhar no conjunto, fazer um levantamento de toda a cidade de Santa Maria, as suas necessidades, e aí, por que não, a Câmara de Vereadores fazer um projeto em nome dos 21 vereadores, e aí não é o vereador Manuel Baird, que é o Maneco, mas o Parlamento, né, em busca de recursos federais para a melhoria de todas as escolas da nossa cidade. Esse foi o objetivo da nossa Comissão de Educação nesta casa, através desse levantamento que nós estamos realizando. Vereadora, retomando esse projeto, que, senhor, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas só para que eu acho que o telespectador entenda, retomando esse projeto, né, que o senhor foi relator da matéria do Executivo, que pretende solucionar o problema desse prédio, né, que há décadas está, a construção está inconclusa. Como é que vai funcionar? O município vai trocar esse prédio por outro bem? É isso que o projeto autoriza? É, é uma venda, porque ele foi, ele pertence ao município, então não vai ter custos ao município a não ser ganho, né, então vai abrir uma licitação, tem um valor mínimo, e aí as empresas, né, vão fazer as suas propostas, e, consequentemente, nós damos a oportunidade, a lei permite para que esse prédio seja, dar continuidade, então, é um processo que tem que passar pelo parlamento, e dentro desse processo, os custos ao município é zero, só vai ter ganhos em relação ao prédio que, até em bem pouco tempo, queriam demolir. Então, acrescenta recursos ao município. E esse ganho vai ser financeiro ou através, por exemplo, de uma permuta com outro imóvel? Não, provavelmente financeiro. É financeiro, aí, claro que a prefeitura, nós abrimos a possibilidade da negociação por parte da prefeitura, claro que tem um valor mínimo, né, com relação ao espaço físico, entre outros fatores. Tudo que já foi investido. É, que a gente não tem o dado exato aqui, mas só vem a acrescentar e também tirar aquele momento feio da Avenida Rio Branco, ali daquele prédio. Tá certo, vereador. Vereador, nós vamos seguir tratando de vários temas relacionados ao seu mandato, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Retrato Público. O verdadeiro Brasil é o primeiro bloco do Retrato Público. O verdadeiro Brasil é o primeiro bloco do Retrato Público. O Brasil nos aterra. Trocamo-lo, de bom grado, pela civilização mirrada que nos acotovela na rua do ouvidor. O Brasil não conhece o Brasil. Em 1897, a Guerra de Canudos termina de forma trágica para milhares de brasileiros. Esta história é narrada por Euclides da Cunha em Os Sertões, um clássico da nossa literatura. Ainda que influenciado pela ciência revolucionista da época, o que lhe rende algumas contradições, o livro é um extraordinário poema épico. Além de estudar com detalhes a terra e o homem do Nordeste, ele revela um Brasil com profundas desigualdades sociais e econômicas, bem diferente do que imaginavam as nossas elites. No final do século XIX, o arraial de Canudos se ergue no interior da Bahia. Mais de 20 mil sertanejos se reúnem em torno de Antônio Conselheiro, um beato que pregava seus princípios religiosos em suas andanças pela Caatinga. Conservador não reconhecia o casamento civil, apenas o religioso. Rebelde ignorava a cobrança de alguns impostos pelo governo. Profeta, ele previa a volta de Dom Sebastião, um antigo rei português que virou lenda depois de sua morte e um destino mítico para seus fiéis. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia, e a praia virará sertão. A comunidade se desenvolve criando bois e cabras e cultivando algumas lavouras. Não existe propriedade privada. Tudo pertence a todos. Este projeto utópico de sociedade incomoda os republicanos brasileiros, que acabavam de chegar ao poder e viam no fato uma possível conspiração monárquica. Decidem, então, invadir Canudos. A primeira expedição é um fracasso. Os fanáticos religiosos, como eram chamados pela imprensa, botam os soldados para correr, armados apenas com paus, pedras e algumas poucas espingardas ultrapassadas. O mesmo acontece na segunda e na terceira tentativa, quando centenas de soldados perdem as vidas. Desmoralizadas, as tropas federais recebem ajuda econômica do governo e voltam para arrasar Canudos, com mais de 700 toneladas de munição. É o fim do sonho de conselheiro. Pouco mais de 300 pessoas se entregam, a maioria, mulheres e crianças. Mas os jagunços lutam até o final. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora, o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazôniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia protege. Compromisso com o futuro. Retornamos com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador Manoel Bade, que é um maneco. Vereador, o senhor, falamos no primeiro bloco sobre projetos seus, um que está em tramitação, só projetos de 2019. Claro que o senhor já há cinco mandatos no Parlamento, é isso? Isso. Tem uma gama enorme de projetos. Mas em 2019, o senhor tem dois. Um que já foi aprovado e um que está em tramitação. Falamos na primeira etapa. O senhor também tem projetos de sugestão ao Poder Executivo, né? São projetos que, de certa forma, impactam o orçamento, então não pode ser feitos pelo, encaminhados como projeto de lei, mas sim como projetos de sugestão ao Executivo. Um desses projetos é um projeto que dispõe sobre a inclusão de atividades e conteúdos relativos à educação financeira no plano curricular das escolas de ensino fundamental e médio da rede pública e privada. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais do objetivo desse projeto. É, inclusive, a própria prefeitura entende como louvável esse projeto e dentro da possibilidade a sua aplicabilidade. É trabalhar com o jovem, com a criança, para que eles tenham ideia do que é o orçamento, o orçamento familiar, o orçamento do município, o orçamento da sua própria casa. Nós não podemos gastar mais do que ganhamos. E o jovem, ele tem que entender que para ter o seu poder de compra, ele tem que ter o seu recurso financeiro. Então, o objetivo é esse, né? É débito, crédito e débito aonde mostra uma realidade quando ele vai no mercado, quando ele vai na loja de calçado, enfim, que é baseado naqueles recursos que tem. Por quê? O que a gente vê hoje e a sociedade, né? Pessoas, muitas vezes, entrando em cartão de crédito, entrando em banco para financiamento e é uma bola de neve. Então, eu vejo que isto é educação. É educação, né? Então, nós temos que gastar dentro de um limite e termos as nossas reservas para casos excepcionais. Muitas vezes, estão fora do nosso planejamento. Então, seria no sentido de planejamento das crianças, os jovens, saber, já desde cedo, saber planejar o seu recurso financeiro. A gente sabe a universidade é um exemplo, tem muitos jovens que vêm de fora, né? E que eles têm o seu planejamento. Eles sabem, aquele aluno, a mesada que a gente diz aos filhos, de repente, é uma forma de ter um planejamento também, né? E é com esse intuito que nós colocamos esse projeto de sugestão. E o vereador, o senhor falava que o Poder Executivo veio com bons olhos. Já implementou? Tem uma previsão de implementar? É, um dos exemplos é pedir a nota fiscal, mostrar a importância que tem de nós pedirmos a contribuição, né? Tem vários fatores, porque isso traz recursos para dentro do município. No momento que tu chegares num supermercado, numa loja, enfim, aquela notinha fiscal ela serve para pagamento de tributos que vêm para os cofres públicos para fazer a própria educação do aluno, para fazer a saúde, para fazer a segurança, para fazer todo um processo administrativo dentro de cada município. Tanto é que nós aprovamos o ano passado, se não me falha a memória, aquele projeto onde os cartões de crédito do recurso ficam no município de Santa Maria. Por exemplo, Bradesco, Osasco, São Paulo, todo o recurso, o aporte financeiro dos cartões iria lá para a cidade de origem. Então, vem para dentro do município. Agora, recentemente, estamos aqui pensando na duplicação da RS-287, né? E queremos que se tiver um pedágio que fique dentro do município de Santa Maria e não de Restinga Seca. Por quê? Porque Santa Maria é um centro e aí o recurso oriundo do pedágio que paga os municípios vem para dentro da cidade de Santa Maria e não para outros municípios. Então, é pensar e educar nesse sentido. A sonegação não é o caminho e a aplicação do recurso de uma forma correta faz com que as pessoas não entrem nos endividamentos, né? E muitas vezes até no desespero familiar como muitas vezes acontece. Vereador, recentemente também no Parlamento Municipal foi aprovada uma comissão formada pelo senhor, pelo vereador Vanderlei Araújo e pela vereadora Selita que vai tratar do regramento do orçamento impositivo, né? Ano passado foi discutido esse tema para acrescentar essa possibilidade na lei orgânica e agora eu acho que é uma essa segunda comissão vai tratar do regramento no regimento interno como se dará essa questão do orçamento impositivo. queria saber na sua opinião o orçamento impositivo ele vem para dar uma visibilidade maior do vereador do vereador ter condições efetivas de não só legislar mas começar também a apontar projetos e execuções ao Parlamento que terão que ser realizadas à Prefeitura por exemplo? É, eu vejo tem dois lados né? Uma moeda de dois lados uma delas é é uma forma da participação do Parlamento junto à comunidade eu vejo como possibilidade dentro desse orçamento por exemplo se eu e já dou como exemplo um orçamento conquistado por um deputado federal né? 500 mil reais né? que muitas vezes ocorre a Prefeitura tem que dar contrapartida então poderia no caso esse recurso vereador olha isso aqui é a contrapartida dos 20% para a continuidade desse projeto ou também para aplicar em algumas áreas necessárias da cidade de repente numa escola aí ele tem essa liberdade de escolha embora o Parlamento todos os anos a sobra do Parlamento ela retorna aos cofres públicos e aí nós podemos claro dar ideias de onde aplicar esse recurso já aconteceu no passado com máquinas já aconteceu no passado na área da saúde enfim é uma alternativa a mais ao Parlamento eu acho que dá mais poder ao Parlamento nas decisões dos municípios é o ano passado por exemplo o o Parlamento Municipal destinou em torno de 4 milhões de 4 milhões existência não estou enganado para a UPA para a SAMU para o pagamento do 13º funcionário da saúde dos funcionários da saúde realmente foi uma e agora eu gostaria de deixar aqui um registro com relação à saúde eu não mas a minha esposa com a minha menina porque eu não tenho plano de saúde eu quero IP para os servidores e assim como quero para mim eu defendo a educação meus filhos em escola municipal eu defendo a saúde e não tenho plano de saúde porque não adianta defender uma coisa e fazer outra cada um tem as suas ideias e aí o atendimento pediátrico na nossa cidade foi espetacular eu tive um problema em saúde com a minha menina e lá recebeu um atendimento louvável então deixo aqui esse registro e que a sociedade tem que continuar apoiando as ações do governo e aí como tu falaste esse recurso disponibilizamos para a saúde sabemos que a saúde não é fácil até porque os municípios recebem muito mais encargo do que o Estado e da União acho que nós temos que rever esses valores repassados mas eu acho que o Brasil do amanhã será melhor do que o de hoje o senhor falava da questão do IP recentemente reverberou com força agora a questão dessa possibilidade real dos servidores municipais aderirem ao IP a prefeitura se não me engano isso se tu permite assim inclusive o senhor participa disso há bastante tempo desde que há vários anos eu tenho todo um histórico e quando chegar o momento certo a gente vai colocar a sociedade a todos todo o processo que a gente vem trabalhando nesse sentido e agora ultimamente o prefeito mesmo disse nas redes sociais que está só aguardando a troca do diretor do IP em Porto Alegre que está para ocorrer a qualquer momento e após isso a nossa prefeitura já está fazendo um cadastramento de todos os servidores e aí fica um chamamento a todos que queiram aderir ao IP para se ter uma ideia de quantos funcionários no município se é 2 mil 3 mil 4 mil enfim com seus respectivos dependentes e após esse primeiro processo nós inserirmos o IP o mais rápido possível também eu tenho uma com relação ao IP que é um instituto de previdência e saúde foi desmembrada a previdência do estado nós temos o nosso hospital regional e aí eu acho que se tiver que ter algum convênio do regional que se ele não for 100% SUS que esse convênio seja com o IP e aí nós teremos convênio com o IP na área da traumática na área da neuro enfim em todas as áreas na área da hospitalização porque é um hospital regional o IP é do estado então eu acho que contemplaria o SUS e também os servidores do estado do Rio Grande do Sul e tem já tem por exemplo existe uma previsão quantos municípios quanto seria por exemplo o percentual que seria descontado em folha de servidores isso é muito relativo depende do cálculo atuarial o que é o cálculo atuarial depende de cada cada vencimento para cada município nós sabemos hoje que Santa Maria tem um potencial por exemplo na área da educação os professores do município ganham muito mais que os professores do estado então se fizer uma correlação provavelmente o IP para o servidor do município será um pouquinho maior do que o do professor do estado nós vereadores o nosso IP será bem além daquele que é um CC na casa que ganha um salário menor então isto chama-se calculatorial é um estudo ser feito e eu tenho certeza que isso vai ser bem aquém dos planos que hoje existem as possibilidades de planos de saúde que são os planos privados Virador o senhor preside também uma comissão especial que está analisando o projeto de lei complementar do encaminhado pelo poder executivo projeto de lei complementar 8838 que basicamente pretende denominar a área ali onde hoje está instalado o distrito industrial Tecnoparque de repente as pessoas não sabem que uma situação simples como a denominação de uma região precisa passar por todo um trâmite como criação de comissão especial realização de audiência pública o senhor explicasse um pouco mais nesse caso nós fizemos parte porque além de trabalhar na casa tem que ter um secretário e você é nosso secretário nessa comissão é um trabalho que tem que ser realizado onde serve para outros projetos também mas nesse caso específico faz com que a gente faça uma consulta popular consulta a sociedade se há o entendimento delas é que isso vem a ocorrer então tem uma audiência pública vamos fazer lá no Tecnoparque mesmo com esse objetivo e denominando e aí sacramentando através de uma lei que foi solicitada pelo governo municipal Vereador o senhor também participa preside uma comissão especial que tem como também integrantes o vereador João Carlos e o vereador Marion Mortari que trata por exemplo da vinda da Havan foi um tema bastante polêmico aqui no parlamento enfim como o senhor avalia agora a vinda desse empreendimento o senhor acha que está consolidada que vai gerar um impacto positivo na economia municipal com certeza e aí eu deixo aqui o registro do trabalho do vereador João Carlos que fez um trabalho que eu acho que é importante do parlamento conseguiu mais de duas mil pessoas aderindo a ideia que tivemos que o parlamento mas ele principalmente e aí dizer que nós com esse objetivo a gente formou essa comissão e hoje tornou-se uma realidade lembrando também da importância que ela tem junto a uma entidade que é o lar das vovozinhas onde vai também ser beneficiado com esse empreendimento além de geração de emprego vem pessoas da cidade de Santa Maria enfim o comércio como um todo e abre a possibilidade também dos outros aderir dentro da legalidade sei que foi um trabalho árduo porque o sindicato dos servidores do comércio tem o patronal e tem o empregador o empregador e o empregado mas houve um bom senso e eu acho que quem ganha com esse bom senso é a cidade de Santa Maria e mais uma vez digo são recursos que vão vir aos cofres públicos para fazer melhorias onde tivermos mais empresas onde tivermos mais empreendimento o recurso vem e fica na nossa cidade Virador somos limitados pelo tempo estamos chegando ao final do nosso programa teríamos outros temas para tratar mas gostaríamos de agradecer a sua presença aqui ter aceitado o nosso convite ter vindo aqui ao estúdio da TV Câmara para abrir um pouco mais o seu mandato muito obrigado da mesma forma agradecemos e é uma oportunidade de mostrar a sociedade de Santa Maria e o trabalho do parlamento que é um trabalho com responsabilidade comprometimento e quem ganha com isso é a cidade de Santa Maria muito obrigado também gostaríamos de agradecer a TV Câmara pelo trabalho colaborativo hoje junto comigo como cinegrafista o nosso colega Léo Moretti e na edição o Sandro Montenegro também gostaríamos de agradecer a sua presença por ter nos acompanhado até esse momento muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Retrato Público Tchau